Rádio Praxis ESPM, quem fala? Alô, João, aqui é a Marçalda de Barulhos. É, você pode tocar o Lepo Lepo? Lepo Lepo? É, a praia é assim, ó. O meu... Lepo Lepo Rádio Praxis ESPM, quem fala? Alô, Rádio Praxis, eu tenho uma música. É Bigode Grosso, é assim, você é maluco? Respeita o moço, paciente, ela dá... Fala Bigode Grosso, tu tá maluco? Respeita o moço. Praxis falando, quem fala? Alô, Rádio Aliesca. Oi, aqui é a Marcia do Rio, eu queria pedir Valesca. Valesca. Assim, ó, beijinho no ombro, recado... Voltamos com o linkado na área com o Roberto Maia, apontado pela revista inglesa Record Collector como um dos maiores conhecedores de música pop do mundo. Maia, muitos artistas atualmente valorizam mais a questão do espetáculo do que a questão musical em seus shows. Artistas como Rihanna, Katy Perry, Britney Spears usam playback e acabam dublando a maioria de suas músicas nos concertos. O que você acha que... Isso você acha que desvaloriza muito o artista ou ir por tabela a música? Ah, sem dúvida, né? Mas eu acho que é consequência dos dias de hoje, onde o show ficou mais importante que a gravação em si, né? Os artistas hoje em dia ganham sua sobrevivência nos shows. Então, essa demasiada quantidade de show que eles têm que fazer e essa necessidade de ter um show redondo e completo se utiliza da tecnologia. Óbvio que não é a coisa que eu gosto, né? A minha escola musical acha isso até detestável, vamos dizer assim. Mas em termos de entretenimento, é uma regra atual. Em termos de sobrevivência, é também o caminho. Obviamente que se você não... Essa tendência do mega-star, do super-star, está sendo cada vez mais diminuída, né? Eu acho que se você quer ver música de verdade, você vai ter mil e outras oportunidades e lugares para ver isso. Esses mega-shows e mega-artistas vão cada vez estar mais reunidos. Você pega mesmo um festival que reúne esse tipo de mega-artista, você tem outros palcos onde a coisa nova, a coisa extremamente musical mesmo acontece. É o caso do Rock in Rio também, né? É o caso do Rock in Rio, basicamente. Você tem outros palcos onde a verdade está aparecendo também, não só essa pseudo-coisa do pop-star, né? Então, eu acho que tem lugar para todo mundo. Eu não gosto, eu não perco o meu tempo com esse tipo de coisa, que daí basta você ter um DVD que é a mesma coisa, né? Mas é um caminho, eu não critico. Eu acho que tudo isso, por si só, vai se diluindo e sumindo. Maia, não é de hoje que é moda entre os jovens usar camiseta de bandas como Ramones, Rolling Stones, Queen, mesmo não conhecendo a música? E antes era normal usar essas camisetas de banda, os fãs da música. O que você acha dessa tendência? Eu acho que é uma apropriação que a moda faz dos ícones, né? Então, você vê como a importância de você não fazer... Eu sempre falo isso porque muitas bandas novas vêm me procurar, né? Então, eu falo assim, não basta você só fazer música, você tem que ter toda uma estética, todo, sabe, um conjunto de ideias que reflitam a sua música. Então, no caso dos Ramones, que as camisetas viraram uma moda de A a Z, né? Das patricinhas ao pessoal que vai na galeria do rock. Mas está carregando o símbolo dos Ramones, de uma certa maneira, né? Então, a pessoa que se interessar por aquilo vai querer saber o que é aquilo, pelo que está escrito ali. Obviamente que outras não, mas eu acho que essa importância de você se tornar icônico, né? E que estender o significado da sua música para um símbolo que, quer queira ou quer não, alguém vai pesquisar isso, vai ajudar a conhecer a sua música. Eu acho fantástico, eu não sou contra, eu não vou criticar. Falar, pô, essa pessoa nunca ouviu o Ramones, não pode ouvir uma camiseta do Ramones. Só espero que eles ganhem direito autoral com isso. E, Maia, no seu blog você traz a sessão Lançamentos Nossos de Cada Dia. Você divulga várias músicas novas e de bandas novas. Qual é o processo de garimpagem dessas músicas? Você recebe material, você pesquisa todo dia um pouco? É, é uma questão da minha história, né? Como eu falei anteriormente, essa necessidade de buscar coisas novas. Isso é uma coisa da minha personalidade que eu gosto de dividir com os outros, né? Porque eu sei que você precisa ter muita dedicação e ter muita atenção a isso. E a maioria das pessoas não se propõe, nem precisam se propor a isso. Então, é uma espécie de missão que eu gostei de fazer na minha vida. Então, os acessos são muitos. Eu não paro de ouvir música, eu não paro de ler sobre música, eu não paro de ver na internet. Algumas pessoas me mandam um monte de dedicações. Eu sempre vou atrás para ver se é legal, se não. Mas é um caminho que eu sempre falo. Às vezes as pessoas falam, ah, hoje em dia é muito mais fácil. Não é, sabe? Para quem gostava de música há 30 anos atrás, e hoje é a mesma coisa o caminho, sabe? A pesquisa, a busca, sabe? Não é que tem mais hoje em dia. Hoje em dia está mais fácil, mas você não deixa de ser um pesquisador como você era há 30 anos atrás. E quais são os principais recursos que você utiliza na internet para procurar música nova? Ah, tem coisas que já são padrões, né? Revistas clássicas, que se tornaram sites muito utilizados hoje em dia. A questão de gravadoras é muito importante. Essa coisa que, como as grandes gravadoras se diluíram, acabaram praticamente a hegemonia, alguns selos se tornaram especializados em algum estilo de música. Então, você ouve um determinado selo, você sabe que os lançamentos daquele selo têm uma tendência legal. Você se identifica com aquilo. Então, você vai nos sites, assina as newsletters, né? Então, você abre de manhã o seu e-mail, está cheio de novidade lá. Então, se fosse só esse comodismo, já estaria bom. Mas, além disso, você vai... A questão do hiperlink, você vai entrando, descobrindo, uma banda fala da outra. Enfim, é um trabalho infinito, graças a Deus. E com o advento da internet, por um lado, ficou muito mais fácil para músico, principalmente cantor, por meio de sites como SoundCloud, o YouTube, o Facebook, eles se colocarem, colocarem sua carreira lá. Mas, por outro lado, é mais difícil fazer sucesso nessa realidade, tendo que se destacar entre tanta gente? É super mais difícil, né? Porque as pessoas... Isso gera um comodismo. Falar, não, a minha parte já está feita. Está no SoundCloud, está no meu website. Então, antigamente, vinha uma banda me procurar, trazia o disco, trazia uma camiseta, trazia não sei o quê. Óbvio que te enche muito mais a mão, os olhos, tudo, né? As suas percepções. Hoje em dia, eu recebo um e-mail falando, ah, vê aí o meu SoundCloud, né? Então, até você parar para clicar e ver, você não vê, né? Porque são 500 bandas com a mesma história, com a mesma abordagem, né? Que é muito simplória, né? Você não pode conhecer uma banda ouvindo um MP3 no SoundCloud, né? Então, esse comodismo deixou as pessoas mais vagais também, né? Nesse sentido de não ir atrás, não fazer um pacote todo para te oferecer, para te seduzir de uma certa maneira, seduzir, eu digo esteticamente, né? Então, isso... Por isso que elas não aparecem. Elas estão num comodismo. Esse é um trabalho que sempre alguém fez, né? O boca a boca, o levar, o seduzir. Então, isso é necessário. Se morrer isso, os caras vão também, de uma certa maneira, morrer. Quem aparece é quem está presente, quem sai do virtual e vai para o real. E, Maia, como a gente pode diferenciar os ritos passageiros dos ritos duradouros? Olha, isso é uma coisa que não tem, assim, como diferenciar imediatamente. Pessoas que têm um trabalho mais técnico, como o meu, assim, obviamente vê o descartável, vamos dizer assim, de uma maneira mais explícita. Mas o público, em geral, tem que se submeter a isso. Faz parte da cultura pop, né? Essa coisa de... O lepo-lepo da vez, né? Isso aí sempre vai ter na música. E é natural. A história vai mostrar que isso aí é tão passageiro que ninguém lembra. As pessoas que convivem com isso, que prestam mais atenção no que o público em geral. Então, se você fizer uma enquete de rites passados completamente descartáveis, poucas pessoas vão reconhecer e lembrar. Então, naturalmente é isso, né? A memória de cada um é o próprio filtro de tudo isso. Eu acho que é muito fácil sentir isso depois de um tempo. Maia, nós temos outra pergunta do Twitter para você. A arroba Maria Ander Alimagê diz, Qual a melhor atração do próximo Lollapalooza? Eu acho que é o Muse. E você? Eu acho que as coisas mais novas, né? Volto a repetir isso. Para mim, eu gosto de ver coisas que eu nunca vi. Eu gosto de ouvir pessoas que estão no primeiro, segundo disco. Para mim, a coisa mais legal desse festival são as coisas novíssimas. Jake Bugg, eu adoro esse garoto que, sabe, traz coisas que, para mim, lembram o começo do rock and roll. Então, sabe, eu vou amar ver um show do Jake Bugg, de umas garotas que se chama Savages, que são quatro garotas que refazem o som dos anos 80. Esse tipo de coisa, Cage the Elephant, também, que é uma banda nova que o show é muito legal. Muse, sabe, não me traz nada de excepcionalmente novo. New Order também. Arcade Fire é uma banda nova que também traz algo novo. Mas não desrespeitando isso, mas o próprio lance de um festival que você tem que optar, não dá para assistir duas coisas ao mesmo tempo, aí, por uma pessoa como eu, já está escolhido, mais ou menos. É sempre o novo e o diferencial. E você vai nos dois dias de festival? Ah, tem que ir, né? Eu acho que... Se eu não for... Tenho que ir até profissionalmente falando, não é uma questão só de ver as coisas, né? Porque, é como eu falei, o bom de trabalhar com música e tudo isso é você saber que sempre vai poder ver de novo. E as pessoas estão esperando suas dicas do Alapalooza. Vamos lá. Termina o segundo bloco do Linkados na Área com Roberto Maia, dono de um acervo particular de mais de 40 mil álbuns. Para assistir o próximo bloco, clique no link abaixo. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.